Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. Meu nome é Denise, moro nos Estados Unidos há 22 anos, aqui no estado da Carolina do Norte. Trago pra vocês novidades de maquiagem, beleza, perfume, skincare. Eu trabalho na UTA com a MAC, então sempre trago pra vocês novidades em primeira mão quando chega na loja. O vídeo de hoje é em parceria com uma amiga muito querida aqui do YouTube, a Raela Oficial, tá? Eu vou deixar depois abaixo do vídeo, a descrição do canal dela, pra vocês seguirem e pra assistirem também, tá? E no Instagram é Raela Oficial também. Ela, assim, tem um canal maravilhoso, ela traz reviews também sempre em primeira mão pra vocês, produtos nacionais e importados, então é um canal, assim, que pra quem gosta de maquiagem, de novidades, a Raela tá sempre em cima, ela é a primeira a soltar as novidades, tá? Então é muito bacana o canal dela, eu super recomendo e, assim, é muito caprichado, ela mostra detalhes, é, super recomendo. E a gente resolveu fazer esse vídeo em parceria, vamos falar de um mesmo produto, produto, mas o legal, eu acho, que vocês vão ter outro, outro ponto de vista, né? No caso, eu tenho uma pele mista, madura, né? No inverno é seca, a Raela já tem uma pele jovem e oleosa, então vocês vão ter o parecer e se encaixar em um desses padrões, tá bom? Então, nós vamos falar de um corretivo novo que lançou da Lancome, corretivo é um problema, mas sério, eu acredito, pras pessoas com pele madura, né? O corretivo tem que ser no ponto, porque senão a gente fica mais envelhecida, corretiva, deposita nas linhas, craquela, então o corretivo, assim, tem que ser perfeito pra pele madura. E é muito difícil achar um corretivo perfeito e eu tenho vários, já testei vários e dá pra contar na mão os que realmente funcionam. Pra mim, a pele madura, não estou achando que nenhum corretivo seja bom, mas pra pele madura, eles têm que ser, assim, muito potente, tá? Pra não fazer a gente ficar envelhecida. Então, esse corretivo é o corretivo novo da Lancome, a caixinha, né, tradicional, prateada, escrito em preto, já tem a base, né, e tem o perfume e doul, né? Então, o corretivo chama Tinted Dou Ultra Wear All Over Concealer, tá? Então, é esse aqui, a minha cor é na 250, ela fica perfeita pra mim, faz uns dois anos que eu não tomo sol, então minha pele tem ficado mais clarinha, né? E essa cor ficou bem bacana pra mim, tá? Então, ele é um corretivo que ele pode ser aplicado pra cobrir olheiras, pra imperfeições, pra vermelhidão, pra manchinhas na pele, né? É, geralmente as pessoas usam mais como corretivo, como o corretivo abaixo da área dos olhos, pra olheiras, né? Esse daqui é pra pele toda. Então, o jeito que eu tenho usado é aplicado na pele toda, porque um pouquinho que você põe, ele rende, ele esparrama, e fica uma pele bem bacana. Eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá bom? Vou falar algumas coisas desse corretivo, né? Que a marca fala. Ele custou 29 dólares, ele é hidratante, ele é leve, a cobertura dele é alta, cobre olheiras, imperfeições, sem ficar craquelado, ficar cake, acentuar as linhas de expressões, né? É super hidratante, fala que tem 24 horas de hidratação, é confortável, é matte, o acabamento é matte, natural matte, né? E o aplicador, eu vou mostrar pra vocês, ele é bem grandinho, e é fácil de usar. E é muito fácil de esfumar. Eu vou fazer metade do meu rosto aqui pra vocês verem, e pra ver que um pouquinho rende, e você consegue fazer o seu rosto todo só com o corretivo. E ele é resistente ao suor, e não provoca acne, e é testado dermatologicamente, tá? Então, o que que ele promete? Uma pele igualada, né? Toda pele com a mesma tonalidade, sem vermelhidão, sem acentuar linhas de expressão e áreas secas, né? E é recomendado para todos os tipos de pele, inclusive as peles sensíveis e as peles secas. E ele tem extrato de moringa, que é um ingrediente nessa fórmula, que ajuda com hidratação. Então, a maioria dos produtos que oferece hidratação, como shampoo, sabonete, cremes pro corpo, tem esse extrato de moringa. Então, é isso aqui que tem nesse corretivo também. Eu falei, não sei se eu falei, tem 13ml, né? Mas, assim como eu falei, ele rende bastante. Vocês vão ver aqui que não precisa, né, colocar muito. Eu vou fazer aqui pra vocês a aplicação e vocês vão vendo por si mesmas. Eu vou puxar aqui meu espelho. Gente, eu tô sem nada, só tô com coisa no olho e um batom. Tá muito quente aqui, tá, assim, mais de 40 graus, tá? Na sombra. Então, só pra vocês terem uma ideia. Eu vou puxar meu espelho aqui e vou mostrar pra vocês. Eu já não é a primeira vez, não é a primeira impressão, tá? Eu já tenho usado bastante. Já usei com o selando abaixo dos olhos, que eu não gosto de pó, mas eu selei. Usei de várias formas e, então, eu tô vindo aqui falar pra vocês o que eu achei dessa base, desse corretivo, que parece mais uma base. Olha o tamanho do aplicador, tá? Então, ele é bem grande. Então, vocês viram que eu tirei? E vamos ver se eu vou ter quantas vezes que voltar lá pra pegar mais produto. Aqui debaixo da área dos olhos, eu gosto de fazer uns três pontinhos assim, né? Por um pouco aqui no final. Então, agora eu vou misturar aqui. Vou usar meu dedo também aqui um pouquinho. Eu acho que pra aplicar é meio preferência, né? Tem horas que eu aplico com o dedo, tem horas que eu aplico com o pincel, mas você pode ver que é muito fácil. Quando você aplica, assim, mistura na pele numa rapidez, tá? E você já vê a diferença do tipo que, tipo, já fica mais iluminado. Essa seria a palavra, fica mais iluminado. Olha isso aqui. E a textura, gente, é muito fininha, é muito confortável. E você não acredita que um produto com essa consistência, com essa textura, vai ter essa cobertura. Tá muito quente aqui, gente, essa luz aqui me acabando. Olha. Deixa eu apagar uma das luzes aqui pra ver se dá pra ter uma ideia melhor. Olha. Só debaixo da área dos olhos, né? E já dá essa diferença. Tô amando. Agora, o que eu gosto de fazer, eu não tenho, assim, linhas, lógico, temos. Eu tenho umas veinhas aqui do lado no rosto, né? Não tenho acne, tenho umas manchinhas na pele. Então, às vezes, quando eu tô com pressa, eu faço isso debaixo dos olhos, né? Peguei aqui e dou umas pinceladinhas aqui no rosto. E agora, eu vou fazer só com o pincel, pra vocês verem como é fácil aplicar esse corretivo. Ele parece que mistura na pele e já dá a cobertura que tem que dar sem muito esforço. Vou falar que tem um acabamento natural, mate, né? É, bem natural mesmo. Não fica nada muito, ó, sem brilho. E eu gostei bastante dessa cor. Esse lado, com a base e esse sem, tá? Deixa eu ver meu espelho aqui. Eu gosto depois, é... Vir com a minha buchinha, só pra dar uma seladinha. Em vez de usar pó, eu gosto de usar a minha buchinha. E aí, aí temos. Eu acho muito bonito o acabamento desse corretivo. Eu acho muito legal a cobertura que dá, tá? Fica uma pele natural, sem pesar. Parece que é a minha pele e o trabalho que eu tive, né? É, tipo, dois minutos, você já tá com a sua pele pronta. E, então tá, eu só queria mostrar pra vocês como que fica, tá? Eu vou terminar a minha maquiagem e volto aqui pra conversar. Bom, terminei. Eu vou passar aqui com vocês. Eu gosto desse pozinho bem fininho, que é da Hourglass, né? Então, eu gosto de usar esse pó só pra selar. E quando eu selo, eu só pressiono, tá? Mas, às vezes, eu nem uso. Eu não gosto muito de pó, mas esse pó da Hourglass aqui, ele é muito bacana. Então, eu só pressiono. E, às vezes, aqui vai um pouquinho na zona T, tá? Que é onde eu transpiro mais e que, às vezes, fica mais oleosinho. Bom, terminei. Esse foi o final da pele. Eu vou deixar, após, no final do vídeo, eu vou deixar uma foto que eu estou com esse corretivo no rosto todo por mais de seis horas, tá? Inclusive, toda a maquiagem se manteve e eu achei que ficou bem bacana. E não marcou as linhas, ficou perfeito. O que eu achei desse corretivo? Eu recomendo? Eu super recomendo. Funcionou muito bem pra minha pele madura. Não marcou as minhas linhas. Não acumulou nas linhas. Não craquelou. Deixa um acabamento com uma pele bem bonito. Bem natural. Cobriu, né, as minhas veinhas. Eu, assim, eu gosto de uma coisa a mais, uma camada mais fininha. Eu acredito que eu poderia ter uma cobertura mais alta, mais intensa ainda, se eu quisesse, se eu aplicasse mais. Mas, eu achei que, do jeito que está aqui, está bem bacana. Não transferiu na máscara. Não transfere na máscara, tá? Então, assim, eu transpiro bastante também e falo que ela é resistente ao suor. E eu voltei pra casa, eu chequei e estava perfeita. Minha maquiagem estava ali no lugar. É super confortável. Parece que é a sua própria pele. Ao mesmo tempo, assim, eu sinto minha pele super hidratada. Fica com um ar, assim, bem saudável, né? Eu não sinto que eu fico com o aspecto de que estou usando uma maquiagem pesada. Olha, a Lancome arrasou com esse corretivo. Muito bom. Não tem cheiro, né? Parece pequeno, né? Mas, pela quantidade que você usa, você viu que eu pus uns pontinhos e já espalhei no rosto todo. Às vezes, eu só uso abaixo dos olhos. Mas, quando eu começo por na área dos olhos, eu já vou no rosto todo. Porque eu gosto desse acabamento, dessa cobertura. Não tive reação nenhuma. Ela segura bem. Eu vou testar de novo, né? No inverno. Fala que ajuda com partes secas da pele. Então, eu acho que no inverno eu vou continuar gostando. Principalmente pelo... Esse extrato de moringa que tem na fórmula. Que é mais hidratante. Então, provavelmente eu vou continuar usando no inverno. Porque a pele precisa, né? A pele madura. E a minha pele fica um pouco mais seca. Então, provavelmente eu vou continuar usando no inverno. Fica uma pele igualada, gente. Bem legal. Bem confortável. Bem hidratada. Sem olheira. É... Eu tô, assim, muito feliz. Eu super recomendo. Eu acho que se você tiver a oportunidade de testar esse corretivo, a Over Concealer da Lancome. Eu super indico. Eu não sei mais nem o que falo, porque tá 100% aprovado, tá? Vocês sabem que o meu corretivo predileto é da MAC. E esse aqui não deixou nada a desejar. Ele é muito, muito bom. E eu super recomendo. E você de pele sensível, né? Não precisa ficar com medo, porque ele é indicado, né? Pra todos os tipos de pele. Tá bom? Gente, eu acho que era isso que eu queria falar, pra não deixar o vídeo longo. E é uma demonstração e um feedback pra vocês, que eu tenho usado bastante tempo, numa época de calor. E tem funcionado muito bem pra minha pele. E eu recomendo. Espero que tenham gostado. Deixa lá nos comentários, né? Se você já ouviu falar. Se vocês têm interesse nesse corretivo da Lancome. Vai lá no canal da Rael. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui, tá? Vai lá no canal dela. Checa lá. Já se aproveita, se inscreve. E também aqui, se você não é inscrito, né? Se inscreva. Se você veio pelo canal da Rael. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui. E, gente, vai visitar o canal da Rael também, tá? Espero que tenham gostado. Vai lá no Instagram. Dedê com você, o SEI. E a Raela oficial. Tá joia? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. E clica no canal pra ficar legal. Beijos e até a próxima. Tchau.